Galera, eu vou ensinar vocês hoje como usar o seu celular para fazer o seu trabalho escolar. Você que é jovem, que está estudando, está fazendo ensino médio, ou até mesmo você que está fazendo um cursinho e quer economizar tempo, sempre que tem uma aula vaga, sempre que tem um tempo na sua escola, você adiantar o seu trabalho escolar, hoje eu vou ensinar você a como estar utilizando o Word do seu celular, esse Word que vem já nos aplicativos do seu celular. Caso você não tenha, você pode baixar um Word e ir testando eles. Tem muitas pessoas que perguntam, Hernandes, qual que é o aplicativo que você usa? Eu uso o aplicativo que vem no meu celular, tá? Existem outros aplicativos, dependendo do modelo do celular, alguns aplicativos já vêm no seu próprio celular. Eu estou aqui com a interface do meu celular, esses são os meus aplicativos, eu vou pesquisar aqui, o Word já está aqui, eu uso esse Word aqui, que é um aplicativo que já veio no meu celular. No caso desse Word aqui, você vai abrir e vai ter a tela preta, porque eu não tenho nada feito nele aqui, né? Sempre que tem o apago, eu não tenho necessidade. Então, sempre vai ter um maisinho, você vai clicar no maisinho, esse aqui, tá vendo? É o Word igual tem no computador, tá certo? Ele é igual tem no computador. Quando você abre o Word no computador, tem essas opções. Então, vamos aqui em documentos. O meu está em tela preta, porque eu escolho essa opção para economizar bateria, e isso é para o celular inteiro. Então, aqui, galera, nós temos aqui essa cartinha. Quando você clica na carta, já aparece aqui a tela, como se fosse uma folha em branco. O meu está preto, como eu já disse para vocês, que é para economizar bateria. E aqui você vai escrever o que tiver de escrever, tá vendo? Caso você queira fazer com uma letra maiúscula, você já sabe, é só clicar nessas sete duas vezes, vai ficar maiúsculo. Vamos lá. Trabalho de história. Você aproxima aqui. Depois, você organiza, coloca no centro. Depois, você mexe nesse cabeçalho. Primeiro, nós vamos dar enter aqui. Vamos colocar aqui, ó. Aluno. Dois pontos. Agora, vamos colocar aqui. Digamos que vocês vão trabalhar pré-história. Aí, aqui, o que vocês vão fazer aqui vai ser digitar sobre a pré-história. Ou você vai digitar, ou você vai pesquisar. Ó, vamos lá. Eu vou ensinar vocês agora. Ó, vamos pesquisar aqui. Vocês vão fechar. Vai aqui no Google. Vamos lá. Pré-história. Pré-história. O que vocês vão pesquisar sobre a pré-história? Bom, agora vamos... O que vamos colocar sobre a pré-história? Vocês vão pesquisar pré-história que foi o período sugerido e desenvolvido pelos primeiros humanos. Certo. Isso. Ok. Se for isso aqui, vocês vão copiar e colar. Vamos copiar isso aqui, ó. Copiar. Segurar a tela. Dedo na tela. Segura. Puxa até onde vocês querem. Agora, a gente vai apenas colar. Vamos lá. Vamos clicar aqui. Enter. E vamos colar aqui, ó. Na tela. Ó. Pronto. Colar. Agora, vamos organizar essa tela aqui, né, galera? Primeiro, a gente vai clicar aqui, ó. Do lado esquerdo. E vamos dar Enter até chegar na posição... Ah, Renan, mas eu quero essa letra aqui diferente. Eu quero a letra vermelha. Vamos selecionar. É só clicar duas vezes em cima e vamos clicar aqui, ó. Ó. Entendeu? Tá vendo esse A com essa letra rosa aqui? Vamos escolher uma cor. Vermelha. Vamos aumentar essa letra aí, setinha. Vamos aumentar aqui pra 22. Pronto. Vamos reorganizar ele aqui, ó, no centro, tá? Sempre seleciona e dá Enter. Pronto. Pronto. Digamos que o trabalho tá pronto. Aqui vocês fizeram um trabalho bonitinho. Outra coisa importante. Sempre tem que ter a fonte aqui embaixo, tá? Então, a fonte. O que é a fonte? Vocês vão voltar lá onde vocês pesquisaram. Vamos clicar aqui em compartilhar. E aí, quando você clica em compartilhar, tem uma opção de copiar link aqui. No meu não aparece, porque meu celular é da Xiaomi e talvez não apareça. Mas vocês podem enviar o link pra alguém, copiar lá e adicionar aí embaixo do seu trabalho escolar. Porque precisa de uma fonte. Beleza? Terminou o trabalho de vocês. Vocês vão nesse três pontinhos e vão ir compartilhar. Então, tem a opção de compartilhar pra alguém, pra imprimir pra você, salvar, compartilhar como PDF, salvar como e imprimir. Se a sua impressora tiver Wi-Fi, vocês vão imprimir direto por aqui. Não vai ter problema algum. É muito simples. Tem muita gente que tem dificuldade. Como eu faço pra imprimir? Tem essas opções. Ou você envia pra o seu e-mail e aí, de um computador, você salva e imprime. Ou você pode enviar pra alguém. Ou você pode imprimir direto pro seu celular. Conectado a uma impressora que tem Wi-Fi. Certo? Isso vale pra você que quer fazer currículo. Isso vale pra você que quer fazer trabalho escolar. Você pode adicionar várias folhas aqui. Por exemplo. Ah, mas eu queria mais uma folha. Vamos lá. Página inicial. Inserir. Vamos inserir. Página em branco. Pronto. É só clicar em página em branco. Você vai clicar mais uma aí, ó. Tá vendo? Adicionou mais uma. Aqui. Digitalizar o documento. Isso aqui é pra você tirar uma foto de um documento. Dúvidas? Deixe nos comentários. Me segue. Pra mais vídeo. Tchau. Fui.